Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática algumas formas de você amarrar o seu cascol. Existem várias formas, mas muitas maneiras de você amarrar o seu cascol. Mas nesse vídeo eu vou fazer um tutorial passo a passo mostrando 7 formas de você amarrar o seu cascol. No caso as 7 que eu mais curto, mas cara, existem muitas outras. Então se tu curte conteúdo de moda masculina você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Mas chega de blá blá blá, de enrolação, porque aqui vocês sabem que o papo é reto. Então bora pro tutorial! Peek at you through a window Thunderstorm, love struck A weirdo Why can't I look in your eyes Oh, I stutter I stutter I stutter Daydreams, dreams and picnics I scream Jail and Netflix Oh, I know you ain't fool But I'm trying to stay cool Oh, I want to talk but my mouth's ditched up I want to walk but I'm all strung out Oh, I hope you ain't rude cause I do it all for you So I'm trying to keep going P T Can't Se inscreva no canal. 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 E essas foram as 7 formas que eu mais curdo. Vocês viram que eu repeti duas maneiras aí. No caso, o tutorial foram de 9... 7, 8, 9. É, foram de 9 formas de você amarrar o cascó. Porque no caso, né, as duas últimas que eram com casaco, eu acabei repetindo duas amarrações que eu já tinha feito. Porque aquele tipo de amarração eu gosto de usar tanto sem ou com casaco. O próximo vídeo aqui do canal vai ser mostrando como você usar o cascó. Mas como você usar no sentido de que, com o que você combinar, quais ocasiões. Então, se você já tá inscrito aqui no canal, cara, ativa o sininho aqui embaixo pro YouTube te avisar assim que eu postar o vídeo aqui no canal. Mas é o seguinte, vídeo aqui no canal agora tá sendo 3 dias na semana. Domingo, terça e quinta. Todos os dias às 6 horas. Então, você já tá sabendo, né? Se o YouTube vacilar e não te avisar, você pode vir aqui no canal nesses dias que eu falei, às 6 horas, que vai ter um vídeo novo aqui. E se você não me segue lá no Instagram, me segue... O que que tá acontecendo, Luke? O que que você tá fazendo aqui? Lukezinho voltou! Não é, não, Lukezinho? Fica me perturbando aqui. Mas se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Lukezinho tá sempre por lá também aprontando, não é não, Lukezinho? De vez em quando ele tá aprontando por lá. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram... Calma aí, agora você desce e depois você volta. Que eu tô sempre falando disso por lá. E é isso aí, galera. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!